Talvez você já ouviu falar Que o homem chora de amor Quem sabe a vez já fez piada Só pra sovar de esta dor Isso é maldade que mata Isso é maldade demais Você só toma porque Vive numa santa paz Mas se algum dia essa sorte Que você tem a acabar Vai lamentar como muitos Vai começar a chorar Eu já amei tantas vezes Eu já chorei muito mais Todos os amores que eu tive Sempre passaram pra trás E é por isso que hoje Sobre essa desilusão Vivo no leito de lágrimas Vivo a vida sem graça Por isso me tendo tão bem Todo branco de um homem Já fui salvado portanto Sou um sujeito sem nome Já fui salvado portanto Sou um sujeito sem nome Eu já fui salvado portanto